Olá meus lábios espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal vamos aí para mais um gameplay e no gameplay de agora a gente vai jogar um jogo de Sniper eu acabei de instalar o jogo aqui jogando aqui pela primeira vez e já gravando aqui para trazer para vocês aí vamos ver como é que funciona o jogo tá confesso que eu não sei ainda não joguei ainda tá então vai ser a primeira experiência aqui vamos lá vamos dar uma olhada primeiro aqui o que tem aqui nas configurações vamos ver se tem português aqui na linguagem espanhol italiano português opa já já facilita aqui para gente deixa eu ver aqui ok ok voltamos ele pede uma confirmação para mudar e reiniciar o jogo aqui é como é fácil beleza alvo avistado vamos ver o assassino foi contratado para eliminar o delegado ele está procurado pelo alvo usando binóculos faça com que sua bala seja a última coisa a ser vista por ele então vamos lá aqui ele tem um vamos lá atirar objetivo concluído tiro incrível isso já era esse já era tira incrível contigo assim você vai botar los angeles nos eixos num piscar de olhos você precisa seu próprio fuzil compete mais duas missões para ganhar um vamos lá então o objetivo concluído tá beleza bandido de camiseta amarela tá um bandido usando uma camiseta amarela está assaltando cidadãos inocentes faça com que ele seja a única pessoa a sair machucado vamos lá e aí então aqui a gente já sabe que aqui a gente vai dar o zoom né e opa quase que eu erro e bom deixa eu dar uma configurada aqui para ficar um pouco mais fácil e aí aí agora fica mais tranquilo aqui a gente mirou e já manda ver o tiro subida de rank obter objetivo concluído mate mate o homem que corre um ladrão de banco está fugindo da cena do crime não deixe ele escapar da justiça é agora tá ficando mais difícil né agora tá em movimento eu acho vamos ver como ele tá correndo em nossa direção o que foi vamos ver e aí e aí e aí e compre um fuzil foi um tiro difícil mas você mas você fez parecer fácil você já pode ir para a próxima etapa do treinamento vamos lá e aí as boas vindras a los angels toma esse mapa de los angeles e marquei suas missões de campanha nấy nessas são suas tarefas principais vão ser fáceis para começar mas vão ficar mais difíceis conforme sua confiança aumenta vamos lá novas zonas desbloqueadas Los Angeles, ok 470 equipar julgar vamos lá estamos agora com um sequestrador cercado por policiais o covarde local, o senhor Jones tomou a mulher inocente como refém elimine-o antes que ela seja ferida, vamos lá esse que acho que vai ser fácil na testa dele objetivo concluído covarde, acovardado beleza se você estiver sem dinheiro, pode concluir missões de perseguição a qualquer momento para conseguir mais cachorro louco vamos ver aqui eu tenho que mate o alvo seu ajudante envia uma foto do seu alvo localize o alvo e acabe com ele e agora a gente tem que procurar agora só que é isso vamos ver aqui vamos ver aqui ah, é esse daqui esse cara aqui vamos ver se é mesmo alguma batida melhoria 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 na arma aqui três contrabandistas estão descarregando ouro de um banco em um... de um barco em um carro e um carro roubado nas proximidades hora de naufragar a operação deles bom, acho que um vai ser esse daqui outro aqui outro aqui agora eu não sei se um não está olhando para o outro um já era vamos ver o outro aqui vamos ver o outro aqui vamos ver o outro aqui o que que eu uso um no máximo infalível a mira, hein vamos ver que ele recompensa continuar apostando na bolsa um homem carregando uma bolsa vermelha cheio de dinheiro roubado está fugindo para a estação do trem mate ele antes que escape com a bolsa vamos lá tem mais melhoria aqui vamos lá vamos jogar mate o homem com a bolsa vermelha ah, tá lá vamos dar um zoom aqui já já era, hein leve agora perder ouro insuficiente faça menos melhoria seja tá perder perder depois apaga vamos lá continuar mate quatro atiradores membros da gangue os chocos estão tentando fugir com o seu líder apreendido em um comboio policial proteja os policiais vamos lá vamos lá vamos lá jogar acho que tem um aqui, né já era um já era outro mais um aqui e mais outro aqui pra avaliar já a gente avalia continuar vamos jogar a próxima jogar bom, tá acabando ali essas coisinhas azuis aqui essas pilhinhas eu acho que é limitado esse daqui um morador local desiludido enlouqueceu e está em cima de um telhado tirando em transeúntes não deixe que ninguém se machuque vamos lá já era, hein já era atirador atirado um motoqueiro foi contratado para matar a prefeita a prefeita está carregando uma maleta mate qualquer um que se aproximar dela ah, então a gente tem que proteger a prefeita melhoria jogar vamos lá mate assassino cadê a prefeita ah está aí está aí bichão subida de rank vamos pro próximo melhoria jogar opa, ganhei um pouco de pilha ali mate o piloto do drone o roer nojento é de brand está espionando pela janela do banheiro usando um drone enquanto piloto do drone e mate acho que já encontrei aqui ó objetivo concluído desdronado continuar chefe localizado um dos chefões do crime de los angeles foi avistado mate todos os cinco chefes para libertar los angeles e ir para a próxima cidade mate todos os cinco chefes vamos lá jogar seu alvo helicópter uma vez concluo cinco chefes para desbloquear a próxima zona vamos lá mate o piloto do helicóptero baixinho está voando com uma carga enorme de diamantes roubados para fora de los angeles em um helicóptero não deixe ele escapar ah ele vai voltar ah tá esse está difícil agora se foi estive concluído pegou o primeiro avião tem que esperar ele voltar eu já estava atirando próximo chefe piada mortal concluo cinco chefes para desbloquear a próxima zona vamos ver reação desmedida um atirador louco está perseguindo transeuntes que esbarraram nele e derramaram seu café coitado mas eles não merecem morrer vamos lá jogar mate o atirador beleza cadê o tal do atirador aqui esse não pegou na cabeça pegou no bucho continuar a morte ele cai bem um servente de obras com uma bolsa cheia de itens roubados vai descer de uma van vermelha mate ele antes que escape com sua bolsa de contrabanda uma melhoria aqui jogar vamos ver vai descer da van ah tá uh errei agora acertei obter as recompensas era engano uma gangue de extorsão local planeja explodir uma loja que se recusa a pagar o arrego não deixe que ninguém ligue para detonar a bomba jogar não deixe que ninguém ligue para detonar a bomba acho que é aqui será que é aqui vamos matar esse aqui para ver matei o errado dessa vez matei o errado vamos ver e agora não vamos ver aqui também não vamos ver vamos ver Algo não impedido Vamos lá, tentar novamente Tô meio perdidão aqui Será que é pra cá? Ah, acho que é aqui, ó Esse mesmo Um esquema de tráfico de armas está acontecendo em um terraço próximo Acabe com os traficantes antes que o helicóptero apareça com todas as negociações Munição Primeiro aqui, né Outro aqui Tem mais um aqui Pessoal, os três Fim da corrida armamentícia Continuar Melhoria, jogar Mulherengo rejeitado, tomou sua ex como refém Beleza Recapitulando Já era Uma bala para todos matar Um membro da gangue está encontrando um traficante de armas para realizar um negócio sujo Eles vão correr caso haja qualquer sinal de perigo Então mate os dois com uma só bala Essa vai ser um pouco mais difícil Melhoria Beleza Jogar Matar os dois com uma só bala Ficar meio em fila Beleza Então é isso aí pessoal Vamos ao joguinho aí Sniper Jogo grátis Caso você queira baixar Só basta você entrar na Play Store E fazer o download do game Beleza Se você gostou do vídeo deixe seu gostei Se inscreva aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos Até o próximo